E aí pessoal, tô de volta, vamos aqui reagir e analisar a luta da Michelle Waterson contra a Angela Hill Tá começando agora, deixa eu ajeitar a câmera Evento principal do UFC de hoje e começou e a câmera tá toda bagunçada, pronto, vamos lá Eu vi muita gente também reclamando que o card tá meio fraco e também que a luta principal desse card tá fraca Que podia ser uma luta melhor Bom, primeiramente que se você tá reclamando, na verdade essa não seria a luta principal Na verdade seria o Thiago Marreta contra o Glover E segundo que, cara, pra mim foi ótimo esse evento principal, na verdade foi melhor até do que o Glover contra o Marreta Porque categoria feminina, raramente você vê um evento principal de 5 rounds E as atletas, assim, das categorias femininas precisam se testar em lutas de 5 rounds Afinal, lutas por cinturão tem 5 rounds, então elas precisam dessa aclimatação Então acho que foi uma ótima oportunidade, tanto pra Waterson quanto pra Hill Acabou que sim, pra mim foi um... agregou muito a categoria feminina, essa troca de eventos principais Elas precisam dessa aclimatação de 5 rounds pra poder disputar o cinturão da melhor forma possível Ela é propaganda gratuita, olha o que eu tô tomando, como sempre Fim do primeiro round, pra mim a Angela Hill venceu por 10x9 Ela foi mais contundente, inclusive agora nesse finalzinho de round Ela aplicou uma ótima sequência que na Michele Otterson ficou meio acuada, sentiu um pouquinho Então pra mim 10x9 pra Angela Hill Vamos agora pro segundo round Vamos lá galera, segundo round A luta tá muito interessante, a trocação das duas é excelente Fim do segundo round, pra mim a Angela Hill ainda tá na frente Venceu esse round por 10x9 Ela tá com a distância, tá golpeando mais, tá acertando os melhores golpes Então tá tudo a favor dela A Waterson, na minha opinião, ela devia trabalhar mais o dirty boxing Levar ela pra grade, assim E trabalhar mais no grappling também Porque em pé, realmente não tá dando Ela não tá se encontrando na luta Mas é isso aí, vamos agora pro terceiro round Agora a Waterson levou pra baixo Pra mim foi uma boa estratégia dela Visto que a Angela Hill tá começando a cansar E em pé, a Waterson não tá se encontrando Então foi uma boa estratégia colocar a Angela Hill pro chão Opa! Houve uma pedalada legal ali no último segundo desse round Não deu pra ver direito, na verdade, se foi totalmente legal Foi a Angela Hill tava de costas pro chão E quando a Waterson foi se levantar Ela recebeu uma pedalada E sim, foi legal Foi legal Completamente legal A Waterson tava com 4 apoios no chão Isso significa que ela é considerada uma atleta no chão, no solo Então ela não pode receber nenhum tipo de chute no rosto Então sim, foi um golpe legal Pelo visto, a luta vai seguir A Angela Hill tá tomando ali uma advertência E esse terceiro round pra mim foi 10x9 o Waterson E na minha opinião a luta pode mudar completamente agora de cenário Visto que a Angela Hill tá bem cansada Já tava assim com uma expressão de cansada no terceiro round E pra mim a Waterson tem que insistir de novo na queda Porque ela teve muito sucesso lá no jogo de solo Enfim, começou agora o quarto round Já deu uns 20 segundos aqui Round muito equilibrado Eu achei que A Waterson foi um pouquinho melhor Mas assim Round muito apertado Pode ter ido pra qualquer uma das duas Então na minha opinião A luta tá empatada E a Angela Hill não tá tão cansada assim Mas enfim É 38x38 10x9 pra Waterson nesse round Na minha opinião Mas vamos agora pro último Que pode decidir a luta A Waterson tá com o rosto bem marcado Tá muito avariado o rosto dela Ela tá com um corte aqui em cima O nariz tá sangrando Tem um inchaço aqui Nessa região aqui da cabeça Então tá bem feia a situação pra ela Mas a luta tá bem interessante Eu tô gostando A maior parte dela tá sendo em pé Apesar da Waterson tentar clinchar E quer dar Às vezes Já que ela tá levando desvantagem em pé Mas Luta bem interessante Caramba Esse final de luta aqui tá muito Muito eletrizante As duas As duas partiram pro tudo ou nada Lá vai Angela Hill tentando Joelhada, cotovelada Vai golpeando agora Trocação franca E acabou a luta Caramba Esse final foi Surpreendente As duas entregaram tudo Agora nesse final Luta muito boa Muito boa mesmo Mais um round Muito equilibrado Principalmente depois desse final Mas Eu acho que a Angela Hill Foi ainda um pouquinho melhor Nesse último round Então Na minha Na minha pontuação final Eu dou 10x9 pra Angela Hill E 48x47 pra ela Que na minha opinião Vence a luta na decisão Nível técnico altíssimo As duas conseguiram render Até o último round E como eu disse As categorias femininas Precisam disso É muito difícil Ter uma luta Das quatro categorias femininas Que É evento principal De um fight night Então Foi muito interessante Uma boa experiência Para as duas E uma experiência Melhor ainda Para nós Que Vimos aqui Um verdadeiro espetáculo Mas vamos ver agora A decisão dos juízes Para determinar Quem é a vencedora Vamos ver 48x47 para a gente 48x47 para a gente Michelle Waterson Venceu Por decisão Dividida 48x47 Na visão dos juízes E parece que Ela vai receber Uma faixa preta Uma faixa marrom Desculpe A Michelle Waterson Recebeu agora A sua faixa marrom De jiu-jitsu Bom Como eu falei A luta foi muito equilibrada Nesses dois últimos rounds Então Poderia ter ido Para qualquer uma Então Não achei que foi garfo Então Vitória é importante Para a Michelle Waterson Que vinha de duas derrotas Seguidas Para a Carla Spaza E para a Joanna E a Dredic Então Ela que é oitava do ranking Vai Provavelmente Vai manter a posição Já que ela enfrentou A Angela Hill Que é lá Décima terceira Então Vitória importante Para a Michelle Waterson Que coloca ela De volta No caminho das vitórias E no geral Foi uma luta Bem interessante Bem surpreendente E esse final de luta Essa reta final Foi a melhor parte Que as duas Foram para a trocação franca Deixaram tudo Que tinham lá No octógono Então Luta muito boa Excelente Gostei muito E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aí seu like E também se inscreve no canal Já ativando o sininho Das notificações Para não perder o próximo conteúdo E também peço Para você me seguir no Instagram Que lá tem conteúdo Diário de MMA Para manter você Bem atualizado No mundo das lutas E é isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima